Música Olá Viva, aqui é o Buda 360, mais uma vez na casa, diretamente na cidade da beira São as imagens do Louquinho nas câmeras, promotor, mamuras, fotógrafo Mais uma vez estamos com o ilustre, o cara, o maestro, a imagem, a figura aqui Estamos com o Madota, diretamente na cidade da beira Ele irá se apresentar como na maneira de sempre O King, passo muito de eu, meu irmão Minhas irmãs e meus irmãs, sinta-se cumprimentados, eu sou King Waras E aí que é chocolate, foi aquele jogo que sempre está pra molhar os biscoitos Puxa, muito obrigado meu irmão Ok King Waras, mais uma vez, diretamente na cidade da beira Meu irmão, 360 com o King Waras Mais uma vez está o Miserica, estamos pra supracitar algumas lemas Com o grande cara, ele está aqui sabe pra o que? Pra falar acerca da equipa Pânico Fashion Como que é gang, aqui é 21 Savage Não tô a tratar fãs com pulos Tô a viver eu É só esquecer Não tô da pata ao ar Pra mim, vocês são um pouquinho da menor Tentam querer manchar o nigga Não estão no meu nível Savage, life Abudris Hala VDS no pescoço Folha É a equipa Pânico Fashion que o King Waras, ele está pra saber, não é? Principalmente temos aqui o Elzic, é de Pânico Fashion Temos aí também o 21, 25 Savage, também é da grande equipe E também, está ali o Pretinho Então o Pretinho, o Pretinho Pânico Fashion também, é um dos caras também São algumas imagens figuras Em que em algum momento, o King Waras Querem argumentar, ele quer tirar Naquilo que está de deixar um pouco interrogado Exato O que está a acontecer na cidade de Moe, não é isso? Exato Por acaso mesmo, primeiramente, seja suplementado lá em casa É assim Eu mesmo, por acaso, tenho que estar bem Que esses jovens são jovens mesmo que estão de falar Normalmente a nível da cidade da Beira Estão de falar, porque os jovens mesmo estão agirindo as boladas Quer dizer que o time Pânico faz, eles estão agirindo as boladas Exato, exato Mas eu pude ouvir que em algum momento o King Waras está aqui mais uma vez Principalmente para saber do 21 Savage e o Pretinho Exato Por que você quer saber desses caras, maestro, o 21 Savage e o Pretinho? É... o 21 Savage e o Pretinho Exatamente São jovens que têm trazido uma coisa diferente de todos, estamos assim a falar São jovens que fazem diferentes coisas Marcam uma diferença? Exato Estamos a falar, no mundo da moda, esses dois jovens estão de falar Principalmente nós estamos a falar a nível da cidade da Beira, cá na Beira Ok Os jovens estão de falar Eu ouvi dizer, eu sei dizer que eles são desmoio, mas eles estão de falar na Beira Até que o King Waras já acompanha o grupo de Pânico Fashion Não tem como também Mas em algum momento dizem né Mas ok, se o King Waras olha para as pessoas, sabem vestirem, sabem vestirem Mas será que o King Waras, porque eu já ouvi, pude ouvir dizer que o King Waras estava a comentar um dia Os jovens são muito jovens, miúdos, o Pretinho e o 21 Savage eles brincam com o dinheiro Mas você acha que nessa geração que eles estão mesmo, estão num bom nível, brincando com o dinheiro ali com mulatas, direto na cidade da Beira Em que o King Waras está aqui contigo a argumentar nesse ámbito Eles são jovens Então eu, o Waras humildemente quero te pedir, quero vos pedirem os irmãos lá neste moio Meus irmãos, não param o que vocês estão a fazer O que vocês estão a fazer Eles fazem coisa muito diferente Eles são, tem aquela conduta tipo americanos, essa perra Eles estão ali, umas pitas de tatu, uma, olha lá aquelas coisas que vocês gostam do Waras, coisas que estão ali Então eu vou falar para o 21 Savage, para chamar o King Waras, King Waras goza das mulatas Para lamber umas mulas, muito demais King Waras está ali para, cuidado o 21 Savage, a tua dama vai passar, é King Waras Então é assim, ficamos com o King Waras, eu acho que o King Waras com o Pânico Fashion Então é uma das equipes, é um time ali em que eles precisam de muita força tua Então não sei se o King Waras tem algumas mensagens para fecharmos ou já terminamos o programa Não, primeiramente deixa-me aqui eu falar, é assim O Pânico Fashion Ok É um grupo de jovens Exatamente Jovens que decidiram fazer diferente Ok E eu não posso aqui estar aqui a criar palavras espanhais Primeiramente eu quero vos falar, meus irmãos Façam o que é vosso Não pare com o vosso trabalho, porque vocês estão fazendo diferente É isso aí, vossos, vossos animais, porque vocês são os melhores Vocês são gays, vocês são gays, eu sou King Waras, sinto a se cumprimentado Para quem sempre me mandaram foto, abaixo, meu nigga, Buda 360, Shumoyo Tamo junto Fui Hehehe Tchau 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 Tchau